Paulo, boa noite, Cassiano e demais investidores. Super educado, Paulo, boa noite. Cassiano, você está com a maioria das ações do portfólio com PM muito acima do preço atual. Vejo você muito tranquilo. Qual a sua perspectiva para... E ele educadamente avisa que continua para o portfólio. Abraço. Então, assim, com relação à maioria das ações com preço médio muito alto, vale a pena entender que, assim, tem pesos diferentes dos ativos no portfólio, certo? Então, assim, eu não sei se vocês viram, mas as vendas que eu fiz de Minerva com 100x, 160, 180, 90, 200% de lucro ali, várias vendas, sobre umas três vendas de Minerva que eu fiz, que me permitiram dobrar e triplicar posição em vários outros ativos, mostra a diferença de peso do portfólio que tem, por exemplo, a operação da Minerva com outras operações que tem ali o preço médio mais acima. Então, quando você olha para o portfólio, essa parte vocês acabam não conseguindo ver, mas você tem que levar em consideração que as proporções são alocadas diferentes. Por exemplo, tem cliente com banco do Brasil a R$31,33, uma raquetada, um bloco do portfólio considerável. Então, assim, por mais que outras operações estejam salpicadas com preço médio muito abaixo, para o portfólio como um todo, aquilo ali abre espaço para desalocação eventual de banco do Brasil e alocação em outras. Então, essa parte aí é importante levar em consideração porque esse peso dos ativos no portfólio, a construção da forma que foi feita, faz bastante diferença. De forma que, daqui a algum tempo, a gente vai ver, por exemplo, operações que cresceram agressivamente nesse período, como o Ocean Pact, por exemplo, vendo ela com preço muito acima, e aí outras operações com preço muito abaixo e aí você vai me ver fazer o mesmo movimento de novo, de arrancar de Ocean Pact e relocar em operações que naquele próximo momento estarão sofrendo. Então, assim, fico muito tranquilo porque eu não preciso que o portfólio renda homogeneamente durante todo o período, certo? A ideia de eu dizer que o meu portfólio está X% rendendo ou Y% rendendo, ela só é válida e só tem alguma importância quando eu estou num churrasco da firma comentando com os outros churrascos da firma que eu não participo mais de questão de passagem, porque eu trabalho para mim, mas, assim, só tem sentido quando eu estou no churrasco com os amigos para poder dizer, ah, meu portfólio rende X, meu portfólio rende Y. Porque a lógica da coisa como um todo acaba sendo, eu pelo menos vejo assim, muito mais proveitosa se eu tenho justamente a capacidade de ter uma rotabilidade entre os ativos, certo? Eu tenho basicamente uma, pensando aqui de forma boba, mas assim, um carrossel, você entende? Nesse momento eu tenho ativos como Minerva, no caso, as últimas liquidações, Minerva, liberando o capital com um baita de um rendimento e permitindo a realocação dos ativos que estão lá embaixo. Que, se eu estou correto, vão ter momentos, daqui a algum tempo, com a evolução da tese de investimento, que vão estar dando uma baita de uma grana. A gente já vê, por exemplo, as pontas mais baratas de OceanPact ali pagando uma grana considerável. 60 e poucos por cento, se não me engano, é mais barata. 30 e poucos por cento, a segunda é mais barata. 8, 9 por cento, a terceira é mais barata. Então, assim, você já começa a ver aquele ciclo acontecendo, e aí eu odeio chamar de ciclo, mas só para a gente voltar aqui na roda gigante aqui, aquele ciclo acontecendo de modo que você vai ter operações que vão estar em uma direção mais negativa e operações que vão estar em uma direção mais positiva. E essa rotatividade faz com que o seu portfólio não necessariamente esteja estourando, porque não é homogêneo todo mundo crescendo junto, certo? Eu estou justamente diversificando o risco, de modo que algumas vão reagir bem no momento que outras vão reagir mal, de modo que o portfólio, por exemplo, tem ativos que reagem positivamente a crescimento de dólar, a subida de dólar, ativos que reagem negativamente a subida de dólar. Então, justamente esse balance, esse misturado, de modo que o portfólio como um todo, se você olhar consistentemente, a imagem vai parecer bem feia. A questão é justamente essa. A questão é que o acúmulo de capital médio e longo prazo, em grande parte das vezes, vem justamente de eu ter ativos maturando em momentos diferentes. Porque se eu tenho todo mundo maturando junto, eu liquido o capital, vira tudo aquilo caixa, e eu não tenho opções propriamente para alocar, eu tenho que ir atrás de outras opções. Quando eu tenho ativos maturando pela diversificação de risco, em momentos diferentes, eu tenho a pivida no começo de 2021, se não me engano, a pivida liberando caixa e vlau para ativos que estão lá embaixo. Ah, e o Doutor Prev liquidou também tempos atrás, sai caixa lá para baixo. Mills, sai caixa lá para baixo. Taesa, sai caixa lá para baixo. Minerva, é a mais recente. Certo? Eu estou falando de outras para mostrar que isso aqui é um ciclo contínuo. Vai lá para baixo. Daqui a pouco, o Doutor Prev afundou de novo e voltamos a ter capital alocado no Doutor Prev. Essa é a graça do negócio acontecendo. Mas durante esse período todo, enquanto a pivida estava subindo 140 e tantos, 160 e tantos por cento, eu não lembro quanto aqui, você tinha outros ativos derretendo que é justamente onde ia a alocação de capital. Se não me engano, Minerva na época estava bem abaixo, estava nos oito e pouco, alguma coisa assim. Certo? Então, a ideia da coisa comum toda é justamente essa. Certo? A gente tinha, pouco tempo atrás, Ocean Pact, num preço médio, lá perto dos sete, oito reais, alguma coisa assim. Hoje, o preço médio do Ocean Pact está em três e pouco. Por quê? Três e pouco foi permitido pela liquidação de ativos que estavam lá em cima e a realocação em Ocean Pact lá embaixo. Certo? Então, basicamente é isso. Se você pensar, e aí eu falei isso várias vezes aqui no canal, se você pensa operação a operação, a coisa faz muito mais sentido do que pensar em qual é o numerozinho que eu vou falar para o meu amigo que o meu portfólio está rendendo. Certo? Porque assim, se eu tenho um portfólio onde todos os meus ativos estão rendendo 2%, todos eles, homogeneamente 2%. Você pode considerar isso bom. Certo? Mas é a mesma situação que eu vejo como muito mais positiva, onde o meu portfólio está caindo 2%, ou seja, o inverso do que eu falei antes, porém, dentro do portfólio eu tenho 40% do portfólio rendendo 200 e outros 60% do portfólio lá embaixo. Por quê? Porque isso aí me permite fazer a realocação e ver aquilo ali seguir para frente e efetivamente criar valor no portfólio como um todo. Certo? Especialmente se aqueles 60% que estão afundando estão todos salpicados em vários ativos. Certo? Então assim, essa é a questão. Eu penso o portfólio não como um bloco homogêneo de uma coisa, só o portfólio ali. Tanto é que eu nem faço cálculo de quanto é que está oscilando o portfólio. A avaliação que é feita é operação a operação. De modo que eu vou ter operações maturando enquanto outras estão derretendo porque ainda não chegaram no fundo e eu não vou ser eu a pessoa que vai adivinhar o fundo. E esse ciclo faz com que eu entre no capital a troco de banana aquilo ali realiza lá em cima com um baita de um ganho e é realocado nos ativos que estão lá embaixo que possivelmente caiam mais. E aquilo ali volta e sobe lá em cima e é realocado lá embaixo de modo a justamente criar uma maquinazinha onde todo o ativo que me dá um rendimento agressivo é realocado em ativos que estão apanhando agressivamente naquele momento em posições em geral em menor tamanho que me possibilita justamente ir na sintonia fina encontrando o buraco mais embaixo ali vendo até onde vai e naquele momento aumentando mais agressivamente a posição de modo que eventualmente eu tenho uma posição bem montada com preço relativamente baixo de um ativo que vale muito no médio e longo prazo certo? Então eu espero não ter sido muito confuso aqui mas basicamente isso tá?